Fala meus queridos, bom ou não? Sejam muito bem-vindos ao canal Rural Fancauser, o seu canal agrícola. E no dia de hoje estamos fazendo o trabalho da adubação no nosso trigo, a primeira mão de nitrogênio, de oréia aqui, depois de 10 dias de chuva, ontem deu sol e hoje também está um dia ensolarado, muito bonito como vocês podem ver aí de fundo, então vamos executar esse trabalho, vou mostrar alguns detalhes para vocês e aproveitar essa paisagem linda que está hoje, com o feijão do vizinho aqui madurecendo, esse dia de sol bonito, para fazer umas imagens muito bonitas para vocês aí. Então me acompanha nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Trouxe umas bolsas cheias por cima, porque é longe, trazer mais produto, não precisar voltar. Que oréia que é essa? Perene. Quanto nitrogênio tem? Aqui, 33. Mas ela só tem nitrogênio, não é pelletizada nem nada, ah não, aqui, enxofre, 11%. O que que é bom, é enxofre também. É, isso aí. Azulzinho, ó. Essa aqui é aquela com liberação lenta, né? O nosso distribuidor de oréia é um Magtron 1300, que é 1300 quilos que ele suporta. Hélice dupla, tudo de inox. Mas, meu irmão esticou um pedacinho da proteção ali, não sei se você vai pegar. O sol está batendo valendo aqui. Porque ele joga muito oréia no trator. Aí esticou. O original é até aqui só. Esticou tudo isso, ele parou de jogar de oréia no trator. Ele é o mais barato que tem nessa categoria de duas hélices, desse tamanho. Mas ele tem uns defeitos. Ele amontoa no meio aqui, faz uma listra mais grossa. Coisa que o Dakun, por exemplo, não faz. Só que o Dakun custa três vezes mais, quatro vezes mais que esse. Mas tem mais regulagem e tudo. Ah, que o som não bateu e a imagem ficou mais bonita, olha. Ainda não consegui arrumar a estabilização do celular. Não tive tempo para pesquisar sobre isso e baixar o aplicativo. Aí vocês vão ver a imagem meio tremida ainda. Vai passar onde agora? Vai passar onde agora? Para lá? Uns dez dias chovendo sem parar. Ontem deu um dia de sol, que era domingo. E hoje meu irmão está passando aí. Bem molhado ainda. Mas eu vi que ele passou na ladeira ali em cima. Vou mostrar lá de cima depois. O trator não escorregou. Então está amassando sol vasto. Mas por estar úmido onde passa o trator, está matando trigo. Arranca tudo. As areia tem que passar com umido. Aumenta a eficiência. Por mais que ela é protegida e dá para passar com o seco. Passar com umidade é sempre melhor. Aproveitamento bem maior do nitrogênio. Sempre se perde alguma coisa. Essa forra é toda. Está passando. Está desgastado. Estava funcionando. O talhão já está desenhado da outra vez. Paula Máquinas. E olha. Tchau, tchau. 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 que é 16 metros, como eu medindo ao passo tem essa alteração a gente não consegue calcular direito 16 metros ele passa por vez que vai se ele vai em consideração linha de 45 mais ou menos 36 careiras fazendo a cor de cabeça acho que é isso 36 linhas de milho de 45 é bastante rapidão passa 4, 5 ao que o trigo ainda está pequeno então só está verde a lavoura vai ficar bonito quando esse trigo começar a florescer aí sim, vou fazer umas imagens muito bonitas aqui para vocês assistir e ficar de lembrança para mim também que a gente não sabe como é que vai no futuro se a gente planta trigo novamente ou não então é uma cultura que não é nossa atividade principal planta de inverno, pode ser que ano que vem não tenha, então é bom ter essas imagens eu sempre volto a reassistir os meus vídeos esses dias eu estava reassistindo o vídeo da construção do nosso composto de barnes é muito interessante para mim ver essa experiência parece que foi dois anos atrás que começamos a construir tem os primeiros vídeos aqui no canal e é algo que sei lá, parece que foi em outra vida parece que faz tanto tempo e aí eu só tenho essa perspectiva porque eu faço vídeo aqui para o canal e consigo reassistir depois muito interessante ele vai ver alguma coisa vamos lá, meu celular tremendo parece que vocês estão assistindo um terremoto o que que aconteceu? abriu a última bolsa tem bastante ainda a gradizona que tem aí dá para terminar esse pedaço? descostura a bolsa acho que estou já tem um monte lá para entregar de novo bom né bom né A CIDADE NO BRASIL Eu acabei de gravar a introdução aqui, estou evitando me filmar para falar, porque a câmera do meu celular se atualizou e por algum motivo não tem mais estabilização digital de vídeo. Então, como vocês podem ver, eu estou segurando o celular extremamente firme aqui, assim mesmo está dando uma tripidada na imagem e quando eu estou me filmando, treme muito mais porque eu não tenho o controle da imagem para estabilizar um pouco o vídeo. Aí eu estou usando a câmera de selfie para fazer a introdução e a conclusão, que a qualidade dela é muito pior do que essa câmera traseira, só que aquela câmera está funcionando em estabilização perfeitamente. Então, por esse motivo que eu estou aparecendo pouco neste vídeo. Se eu não conseguir arrumar nos próximos vídeos, ou eu vou trocar de celular, ou eu vou atrás de alguma assistência técnica que me ajude a configurar isso. Se você tem alguma experiência com esse tipo de aplicativo que estabiliza em câmera, deixe aí no comentário para me ajudar. Aí a buzinada, bora para casa. Terminou o trabalho, conseguiu fazer tudo. Isso aí. Vou subir agora com ele de trator até uma altura, e aí vou parar lá em cima e filmar as bases embutidas para você. Aí o GB é assim, ó. Tudo pintadinho que foi passado. 12,55 hectares. Esse detalhão. É isso aí. Aqui, eu e o meu irmão, a gente estava reparando. Ele passou esterco líquido, mas ele passou para não cair dentro da estrada. E ficou uma tirinha aqui sem. Está amarelo o trigo. Olha só. Não sei se vai dar para perceber. Aqui é amarelinho, o resto está verde. Esterco líquido faz bastante diferença. Aqui agora chifocou. É isso aí. Olha aí, deu 10 dias de chuva. Olha a quantidade que mofou as rodas do trator. Que coisa de doido. Foi compactado esse laje aí e ficou. Não foi lavado o trator e todos esses dias de chuva mofou tudo. Está precisando de um banho, né? Agora depois de passar o rento, vai lavar ele. Só superficial. Tá, porque agora que eu lavo, já lavei para lavar como está o trator aí, né? Hum, está certo. Isso aí. Olha aí as bases embutidas. Com o trigo dá para rever certinho. Estão limpinha, ó. O que tinha de mato quando foi feito esse laje. Passado o herbicida, agora elas estão limpinhas. Bonita demais. Mesmo aqui de cima. Eu fiz praticamente todo o vídeo lá no fundo perto daquele eucalipto. E vocês me acompanharam aí nesse trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. De acordo com o que vai sobrando tempo, eu vou respondendo vocês. E se você chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. E não esquece de deixar a sua curtida que ajuda muito o canal a crescer. Ajuda o YouTube a recomendar meus vídeos para mais pessoas que se interessam sobre o assunto. Se não for inscrito, se inscreve no meu canal. Porque todo sábado às 19 horas e 30 minutos tem vídeo novo. E quase toda quarta-feira. E é isso aí pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!